Todas as coisas precisam de limites e a internet não está fora disso. É importante entender que o uso da tecnologia, como todas as outras ferramentas que nós já tivemos à nossa volta, só funcionam quando são utilizadas com equilíbrio. Então, é fundamental a gente entender que tem que haver um regramento dentro das nossas casas e dentro das nossas escolas. Mas esse regramento não pode ser assim, ó, sai da internet, mas sai da internet para fazer o quê? A gente tem que oportunizar para os filhos coisas diferentes. Se os nossos filhos têm dificuldade de sair da frente do computador ou do smartphone, propõe atividades que você faz junto. As crianças sempre vão preferir fazer algo com o seu pai, com a sua mãe, com o seu professor, do que ficar agarrado no smartphone. Então, propõe atividades. Vamos assistir um filme juntos, vamos jogar botão, vamos brincar de boneca, vamos correr, vamos trabalhar com cartas, ou seja, vamos brincar de coisas que fujam da internet. Vamos jogar um jogo de tabuleiro, as crianças adoram fazer isso. Só que, às vezes, a gente ainda continua usando a internet como se usava antigamente a televisão, como babá eletrônica, entregando um celular na mão de uma criança de um ano e meio. Com certeza, quando ela tiver cinco anos, você vai ter grande dificuldade de dar limite ao uso da tecnologia.